Continuamos na modalidade Muay Thai Amador, categoria 10, 56 quilos. Corner Vermelho, representando a academia AFS Kickbox, GDN! A sua adversária do Corner Azul, representando a academia Tim Reis, Mariana! A minha filha me deu, a minha filha me deu, e a minha filha me deu, e a minha filha me deu, e a minha filha me deu. Muito bem, senhores! Essa luta acontece na divisão até 56 quilos, previsão 3 roundes de 2 minutos por um de descanso. O árbitro responsável por esse combate será o professor Coruja. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Após três roundes de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do córner vermelho de erro. Obrigado. Obrigado.